Vamos ir para a Comicon no Porto Siga para a Comicon no Porto São 8h30 da manhã Bem cedo Já chegámos aí a qualquer lado Nós chegámos ali, é para estar ali Pronto, já chegámos ali e entretanto Vamos lá estar, é só isso, tchau até lá Aquela fila ali, estão a ver aquela fila Está gigante, é só isso Está ali uma fila de outro minuto Chaval, olha aí Granda fila zorra Obrigado Olha aí, não podes entrar na festa sem pulseira Divirtam que é o mapa, com a programação Ok E trançar O mapa é a programação Obrigado, bom dia, temos aqui assim um mapa Uma programação, estás-me a roubar a mochila Já entrámos aí na Comicon Agora vamos só comer e vamos embora Só viemos aqui comendo Eu estou assim para perder o Tiago, porquê? Porquê? Manda um abraço Manda um abraço Um abraço aí aqui do Tiago Ou seja, da DFT Olha, vê-se como é das espanhóis, pô, te viste? Vê-se como é das espanhóis Very nice Olha ali, um parque de diversões para secante de dedo E aí, está a gravar E aí, está a gravar Está gravando, se veste a câmera Vamos comer? Yeah Isto é o Tiago, não é? Ui Tirar foto é o que faz Ele não tem paz Estou a brincar Não tem paz Ele pagou, ele acabou de pagar àquelas pessoas Ele acabou de sobrená-los E ele pagou Ele pagou E ele acabou de sobrená-los Eu preciso de quatro raparigas E ele sobrenou Eu garanto Sim Olha, está bonita Olha, está bonita Vá, não é? Quer um beijinho Palhinha Ou seja, este gajo está a conviver com o pessoal do Porto Não é? Qual é a situação? É uma merda Não vai ter boeda Não vai ter boeda Não vai ter boeda Vem ter boeda Vem ter boeda Vem ter boeda Caralho Vamos lá, não importa Se ele aparecer já leva logo E o Monatais Já está E o Monatais Porto à Franja Eu também cortei a minha Eu sei que custa mas corta E isso era que era o vídeo Mandar ali uma tesourada Olha Queres beijos? Queres beijos? Queres beijos? Queres beijos? Queres beijos? Põe a cabeça na boca dele Põe a cabeça na boca dele Põe a cabeça na boca dele Está com a cena longa? Vamos esperar Sempre aí Passa o tempo Só um aviso Vieses para o Porto Portanto Casaco Tudo Tudo o que tens Para mim O meu canal É um canal É Christian É Christian É Christian É Christian Não façam isso Ei, eu te agosto muito em cara Isto não está a deitar a tua cara Não está a deitar a tua cara Não está a deitar a tua cara É a tua franja mano Corta-me isso Oh my God E diz logo ali Fico bem diferente Não é a deitar a tua cara Mas eu fiz que eu fico mais sexy Está a aparecer no vlog também Ah é? E depois no meu Há que alimentar é para assistir a foto Eu estou-me a sentir mal, mas pelo menos tenho que estar a sentir bem. Eu vou comer-te de batatas. Andas a comer pizza. Tais a comer pizza. E tem de ser. Eu bem parecia que andava no espelho de tuba. Mas se eu vou me tornar gordo, depois é um vídeo e não vou a dieta, mãe. Não comem nada durante 40 dias. Ya. Se o Dito estiver a ver esse vídeo, que andava próximo ao Dito. Ali! Vamos aqui falar mal-te-a-góxido e ele foi comer mais no doce. Uma massinha à borda. Tem que desculpar, não tem que desculpar. Isto até parece fácil. Desculpar aquelas vezes em que eu estou com preguiça. Ele é vulgar, pô. Se ele não comer, eu pô. Olá, Marcelines. Tudo bem. Vou comer no Twitch. Já está aí. Olha aqui o behind the scenes da câmera. Depois eu tenho o behind the scenes da câmera. Claro. Vlog. Marcelines. Vou aparecer no vídeo ou não? Vais aparecer no vídeo. E aos também. Tchau. Vou aparecer no vlog. Eu sou a vida mais triste do mundo agora. Coisas que passam aí. Jack Sampai. Está feito. Fica bem. Nem o pintas. Melhor. Nós tivemos tipo aqui dois minutos três. Olha e isto encheu-se. E encheu-se com pessoas para tirar fotos que o Diabo. É lindo. Agora nos puxos. Nós tivemos que fugir. Literalmente. Tivemos que fugir. Porquê? Estava rodeado de pessoas. Já não dava, mano. Já não dava mais. Good evening everyone, the highlights of the news this Thursday, a traffic accident, a fever 29 being called for murder, more labor. Good evening everyone, good evening everyone, good evening everyone. Good evening everyone, good evening everyone, good evening everyone. Good evening everyone, good evening everyone. So, are you doing the event? I'm going to enjoy it, right? It's the Fernando. It's a big event, it's like YouTubers here. It's not an event, it's here. Look at this, look at this. Look at the end. Você é youtuber agora? Não. Eu quero ser youtuber. A minha quinta. Não sei. Agora eu não vou aos vlogs para o Tioca. Como é que é? Cameraman skills! E aí Então, vamos lá. E aí 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 Estamos quase a acabar o dia, mas ainda não há mais qualquer coisa para fazer. Tchau, tchau. Só uma cena que eu ainda não percebo muito bem, quem é que é o pai natal aqui? Tchau, tchau.